Mas eu quero colocar pra vocês também que a Polícia Federal aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria transferido dinheiro para os Estados Unidos, onde, segundo a PF, aguardaria uma suposta tentativa de golpe. O André Anelli vai trazer as informações pra gente agora, pra depois colocarmos ali sobre o nosso debate. Anelli, como é que seria essa transferência? Qual foi o valor? O que você conta pra gente em relação a mais esse desdobramento destas operações envolvendo o ex-presidente e seu entorno? Oi, Evandro, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De acordo com as apurações da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha a expectativa de que ainda havia possibilidade de consumação do golpe de Estado que supostamente havia sido planejado para que ele fosse mantido no poder. O documento das investigações diz ainda que alguns investigados se evadiram, fugiram do país, retirando praticamente todos os recursos próprios aplicados em bancos nacionais, transferindo esse dinheiro para os Estados Unidos como forma de se resguardarem de eventual persecução penal que seria instaurada para apurar os ilícitos. Em outras palavras, o dinheiro era retirado do Brasil, novamente segundo as investigações, para evitar que ficasse retido pela Justiça por conta das irregularidades que a Polícia Federal diz que foram praticadas conscientemente por Jair Bolsonaro e alguns outros integrantes do último governo. Entre os exemplos está o do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele também estava nos Estados Unidos, inclusive na época em que era secretário de Segurança Pública daqui do Distrito Federal, durante os atos do 8 de janeiro, que resultaram nas depredações daqui dos prédios dos três poderes. Para a polícia, isso não se trata de coincidência. O que se conclui, de acordo com as investigações, é que diante da não consumação do golpe de Estado, diversos investigados passaram a sair do país sob as mais variadas justificativas, como férias ou descanso, alegações que foram usadas justamente pelo próprio Anderson Torres. Essas informações são da revista Veja, que destacou ainda um outro trecho do documento da Polícia Federal, que aponta que os R$ 800 mil retirados por Jair Bolsonaro da conta bancária do Brasil teriam origem irregular. Uma das fontes desses recursos seria de desvio de bens de alto valor patrimonial, bens esses entregues por autoridades estrangeiras. Seria o caso da venda das joias dadas de presente pela Arábia Saudita ao governo brasileiro em 2022. Até o momento, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou. A gente segue em contato, então, para qualquer atualização e exposição do outro lado aqui na programação da Jovem Pan. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Se tiver algo, chama a gente aqui. Quero entender de vocês que molho que isso traz para essa situação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. São mais partes desse documento, os quais a imprensa vai tendo acesso e que a gente vai conhecendo também em doses homeopáticas. Fábio Piperna. Bom, o molho, ele é excessivamente apimentado. Porém, e aqui, todo mundo sabe o que eu penso do presidente Bolsonaro, acho que eu não preciso repetir isso todo dia e toda hora. E, aliás, pelo que eu fiquei sabendo, a recíproca é verdadeira também. De qualquer forma, até porque ele já manifestou uma vez, eu continuo insistindo que a gente tem que ir com muito cuidado e evitar um pouco o assodamento e comprar imediatamente algumas hipóteses, algumas versões. Eu sempre faço questão de destacar que a Polícia Federal é uma das melhores corporações que o Brasil tem. Agora, é preciso ver em que circunstância essas conclusões foram obtidas. Porque, veja, às vezes se divulga um pedaço da história e, obviamente, a autoridade tem noção muito maior desse todo. Então, vou ficar, por enquanto, restrito ao que foi divulgado nesse boletim do Anel e no que eu li hoje. Então, o Bolsonaro, ele acabou levando 800 mil reais para os Estados Unidos. Muito bem. A primeira questão em relação a isso. O envio desse dinheiro, ele foi legal ou não? Então, é isso que tem que ser apurado. Se o Bolsonaro enviou esse dinheiro de forma lícita, então, eu acho que aí isso já encerraria uma boa parte dessas suspeitas. O Bolsonaro viajou com familiares, com assessores, com amigos. Então, veja, se houve um movimento simultâneo de todo mundo, de alguma forma, mandar os seus recursos para o exterior, você fala, opa, está acesa uma luz amarela. Esse movimento é extremamente suspeito. Agora, se foi só o Bolsonaro, ou, eventualmente, o Bolsonaro e a Michelle, ele fala, bom, é um problema de uma decisão do casal e eles vão ter que se explicar depois. Se relacionar esse dinheiro, essa liquidez toda, as joias, eu acho que o caso das joias, como a vergonha, tem que continuar sendo devidamente esmiuçado e investigado. Agora, se ainda existiam as joias, como, enfim, lá do ponto de vista físico, então, isso significa que essas joias ainda não haviam sido transformadas em dinheiro. Até onde se sabe, o único desses bens que foi transformado em dinheiro foi o relógio e que o advogado Bolsonaro comprou depois. De novo, uma transação extremamente suspeita. Então, eu acho que, assim, há ainda uma série de dúvidas e é um pouco prematuro para a gente chegar a conclusões definitivas. Cheira mal, a suspeita é forte, mas ainda não vi o suficiente para concluir que realmente ele tenha se mandado e levado dinheiro para garantir ou a consolidação do golpe ou, então, para mantê-lo fora do país. Interessante, Piperno. Já vou abrir o espaço aqui para vocês, vi que o Segré concordou ali com o seu argumento. Quero trazer antes o teor do documento, o qual a revista Veja teve acesso. Evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros ilícitos, ilícitos, com a finalidade de assegurar sua permanência no exterior, possivelmente aguardando o desfecho da tentativa de golpe de Estado que estava em andamento. Gustavo Segré. Esse teria enviado, eu acho que deveria ser banido do jornalismo, porque estamos falando sempre de suposições. E, lógico, a notícia que vende não é o avião que chega, é o avião que não chega. Essa é a notícia. Teria feito... Eu convido a nossa audiência, isso não tem a ver com defesa de ninguém, é apenas fatos. Vai, pega 15 mil reais e vai no caixa do banco e tenta depositar 15 mil reais na sua conta. Você vai ter que preencher um formulário, o banco te pede qual é a origem, qual o destino. Quando você transfere para o exterior, essa transferência é feita através ou de uma agência de câmbio ou do próprio banco. E o banco te pede, muitas vezes, qual é a origem do dinheiro. Você tem que comprovar que é um dinheiro lícito. Mais ainda, quando você é uma pessoa exposta politicamente, chama pepe, e mais ainda os cuidados que tem que ter precisamente por essa suspeita de casos de corrupção. Então, não é uma questão de transferência. Se você fala que transferiu os seus recursos, estamos falando de 160 mil dólares, números redondos. Para um estándar de vida nos Estados Unidos, eu arresgaria a dizer que isso pode manter um ano de alguém que tenha que alugar e que tenha que se manter nos Estados Unidos. Então, não estamos falando de uma fortuna de milhões. Por isso que me parece que hoje os órgãos de controle, COAF, os próprios bancos, as transferências, a declaração de imposto de renda, tudo isso é fácil de cruzar. Não me parece que seja o caso de estar enviando. E a ilícitude, a ilícitude, ninguém manda dinheiro ilícito de forma lícita. Porque é muito fácil de cruzar. O que você acha, Luiz Felipe Dávila? Exatamente isso. Essas histórias é uma coisa inacreditável. É só se ligar na Receita Federal, se ligar no CAF, qualquer um que vai saber exatamente a origem de toda a transação que saiu do Brasil. Então, assim, é óbvio que tem meio de fazer isso. E a outra coisa, o Bolsonaro, a gente conhece a peça, e ele já tinha esse medo de que ele ia ser perseguido. Se ele tem medo de que ele vai ser perseguido depois da presidência da República, o que ele está fazendo também? colocando o dinheiro num lugar seguro, porque se tiver que responder processo, se tiver que tomar coisa, as contas dele não são bloqueadas aqui e ele fica sem dinheiro. Então, assim, também tem que pensar a pessoa. A pessoa se sente com medo que vai entrar um governo de oposição, que vai pegar no pé dele, que vai persegui-lo, que não sei o quê, ele começa a fazer um movimento defensivo. vou mandar o dinheiro lá para garantir que eu tenho recursos para enfrentar o que vem aí pela frente. Então, isso pode não ter absolutamente nada a ver com minuta de golpe, nada pode ter, é com um desejo de preservar o patrimônio para poder ter recursos disponíveis para eventuais casos que ele teria que se defender na justiça brasileira. Então, assim, as coisas não têm nada a ver, isso que eu estou dizendo da narrativa, você clima narrativa, aí tudo que vai aparecendo lá, você quer encaixar nesse bolo aí como mais um ingrediente do bolo. E isso vai realmente distorcendo as coisas e nós vamos cada vez mais vivendo nesse mundo à deriva que não sabemos mais o que é narrativa e o que é fato. E isso é péssimo para a democracia, para o Estado Democrático de Direito e para desvendar se realmente tinha alguém lá dentro da cozinha do ex-presidente Bolsonaro que queria tramar algum movimento contra a democracia no Brasil. Ô, Piperno, você acha que a gente está vivendo esse momento em que fica a deriva sem saber o que é narrativa, o que é fato, conforme o pinga-pinga de informações vai sendo difundido pela imprensa? Você sabe de uma coisa? Eu sempre comparo alguns fatos desse atual momento com alguns absurdos dos tempos lá da Lava Jato. um dia um dia a revista Veja publicou uma capa dizendo que o Lula tinha preparado um pedido de asilo político na Itália. Podem ver isso aí, 2017. Eu tinha amigos na Veja, na época, cheguei para uma amiga repórter e falei escuta, mas vocês tiveram a coragem de fazer isso? Porque naquele momento, eu até citei isso ontem, o Lula foi para o exterior duas vezes, um pouquinho antes, um pouquinho depois, enfim, para um evento da FAO lá na África, depois para os funerais do Fidel Castro e estava por aqui, tinha até, isso era fato, convite de algumas embaixadas de países amigos para que ele fosse para lá e não pudesse ser preso. Mas ele falou, não, vou ficar porque algum dia vou ser solto, vou, enfim, provar inocência, etc. Então, chegaram a esse extremo. Aí, um outro dia, sai uma capa, acho que da revista Isto é, de uma suposta casa da Dilma em Montevidéu. Vai saber por que a Dilma teria aquela mansão em Montevidéu para onde ela também iria e tal, né? Óbvio que eram fatos absurdos que isso nasce, brota, sabe-se lá de onde. E depois, silêncio não se toca mais no assunto. Então, veja, alguém transferir um dinheiro para o exterior de forma lícita, porque se foi transferido de forma ilícita, então já deveria ter sido penalizado antes. Então, se o dinheiro foi de forma lícita, a pessoa tem o direito de fazer isso. Eu só disse, agora, se você tem 10, 15, e 30 pessoas viajando juntas, indo juntos, essa onda migratória toda, essa turma toda tinha, enfim, ligações políticas com o Brasil, e todo mundo transfere o dinheiro de uma vez, e aí acontece, depois disso, o 8 de janeiro, você fala, opa, então eu vou suspeitar. Mas me parece que a gente não tem essa informação se houve essa transferência coletiva. Então, eu acho que a transferência só do Bolsonaro ainda é muito pouco para indicar uma evidência de que realmente esse dinheiro tenha servido a algum fim exclusivo. Fala, Gustavo Segreiro. Mas mesmo, Piperno, que tivesse sido uma quantidade gigantesca de pessoas e foi transferido através da metodologia estabelecida pelo Banco Central, não tem nada errado. São pessoas que deixam o governo, que vem a oposição com fome de vingança, e você fala, peraí, já teve casos de pessoas que tiveram seus bens bloqueados. Como que ele vai deixar o dinheiro aqui? Eu falo, eu prefiro deixar lá, porque para bloquear nos Estados Unidos tem que ter uma ordem judicial, tem que ter um processo no meio, tem que justificar. E tem outra questão, não é a mesma coisa você transferir. Evandro Cine transfere para sua conta declarada no exterior a que seja Jair Bolsonaro que está transferindo. Qualquer pessoa que recebe, opa, peraí, esse aí é o presidente. Tem que ter um controle maior. E aí vamos de novo. Se ele transferiu para uma conta dele, que é a forma mais fácil, você não pode transferir para uma conta de outro sem um documento que justifique isso. Que seja uma dívida, que seja um pagamento de um serviço ou que seja um empréstimo. Se chama mútuo. Então, eu assino um documento em que eu empresto dinheiro para Cine, porque eu estou transferindo na conta dele. O banco pede qual é a origem, qual é o amparo legal dessa transferência. Há outra possibilidade. transferiu através de um doleiro, sei lá, pela via ilegal. Tá, então pela via ilegal, como que a Polícia Federal está sabendo? E se tiver esse conhecimento, é um delito cambial. Isso é passível de um processo, é passível de penalidades tributárias, inclusive. Porque se for ilícito, a primeira coisa que a Receita faz é, cara, esse aqui não tem justificativa, tem que pagar imposto. Dávila, você concorda? Concordo, plenamente. Hoje, transferência de recursos é algo extremamente controlado, todo mundo sabe. Então não tem isso. Assim, vamos focar nos fatos e parar de ficar especulando, porque isso a gente só está criando mais tumulto num Brasil polarizado, radicalizado, que não vai ajudar a esclarecer os fatos. E o que a gente precisa saber é separar o que é fato e o que é narrativa de uma acusação extremamente grave de que houve um atentado contra a democracia brasileira. Não é uma coisa comum. Então a gente precisa focar nos fatos e não ficar inventando uma narrativa atrás da outra, porque isso não vai nos levar à verdade. Pelo contrário, vai nos distanciar cada vez mais da verdade.